Volto com ela, a Mônica que agora tá com o pessoal da GCM, né Mônica? Sim, isso mesmo. Já tá aqui do meu lado o Vilmar Rodrigues, comandante operacional da GCM. Obrigada por voltar a falar com a gente, né? Mais cedo a gente entrou em outros jornais aqui pra esclarecer. Comandante, o que que aconteceu ontem, então, ali no setor oeste, uma festa que começou cedo, né? Com muita música, com muita alegria, mas o pessoal acabou se excedendo no final da noite. Ô Mônica, o pessoal ontem, depois do evento, né, que aconteceu, alguns populares ficaram por ali e começaram a fazer uso de bebida alcoólica, provavelmente de droga, que encontramos no local, e eles parece que não tinham vontade de ir embora, né? Tanto é que ouvimos comentário que não tinha hora pra acabar. Só que aí a AMA, ela monitora, né? E como tinha veículos fazendo uso de som automotivo, foi precisa a intervenção nossa lá. Nós estávamos preparando pra fazer essa intervenção. E só que aí estourou lá uma confusão, o início de briga, e logo em seguida um disparo de arma de fogo. Então, nossas equipes tiveram que agir de imediato, até pra preservar vidas ali naquele local. Lembrando que ali havia uma autorização pra que bares funcionassem, recebessem essas pessoas, tivesse música, mas proibido o som automotivo. É, o som automotivo, ele é proibido pela legislação municipal em qualquer lugar da cidade, né? Tanto é que eles não pegam, não tem autorização pra isso. Os dois bares ali que pegaram a autorização, eles cumpriram os horários. Um era às 22 horas, o outro às 23. Então, de modo que todos encerraram dentro do horário previsto. O problema foi as pessoas que estavam ali aglomerando, a cada momento aumentava mais. E a gente sabe que tem a vizinhança ali, né? É uma área residencial, houve denúncia na AMA. No entanto, a AMA teve que fazer a intervenção no local. Inclusive, uma das viaturas da AMA foi atingida, né? Pro objeto, foi avariada, você entendeu? Então, ontem o povo estava diferente. Obrigada mais uma vez a gente aí esclarecendo, né? Sob o ponto de vista, então, da Guarda Metropolitana, a Guarda Civil. E explicando, né, Branquinho, provavelmente foi isso. O pessoal estava com muita saudade de brincar carnaval, acabou aí cometendo uns excessos, começa a beber. Mas tem que ter limite, tem que ter regra para as coisas andarem bem e a festa poder seguir com tranquilidade.